Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Quero finalizar o nosso assunto da semana mostrando para você que as pessoas que estarão preparadas para a segunda vinda de Cristo e que não receberão o sinal da autoridade da besta, serão pessoas comprometidas com Jesus, serão pessoas que aceitarão a autoridade de Deus na vida delas, serão pessoas que terão tido uma compreensão correta da justificação pela fé em Cristo. Quero começar lendo para você o que está em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, falando dos israelitas, não é? Pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram, pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho, mas em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhe estivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Hebreus 4 é um capítulo fundamental para a nossa compreensão do descanso espiritual que encontramos em Cristo e da relação que existe entre o descanso espiritual em Cristo e a observância do sábado. Primeiro, Hebreus 4 visivelmente fala do descanso que encontramos no Evangelho. Aqui não está falando de um dia de guarda. O propósito de Hebreus 4 não é falar do sábado. É falar que o povo de Israel, ao receber as boas novas, não entrou no descanso. Proposto por Deus àqueles que aceitam a salvação. E aí o autor de Hebreus nos convida a não sermos rebeldes como o povo de Israel. Ele convida para aceitarmos o Evangelho e descansarmos em Cristo em todos os dias da semana. Porém, há um detalhe. Muitos cristãos sinceros pensam que o descanso em Cristo mencionado em Hebreus 4, ele substituiu o repouso no sábado. Isso não é verdade. Esse é um argumento equivocadíssimo. Uma coisa não substitui a outra. Sabe por quê? Porque aqui, em Hebreus 4, nos versos 4, também no versículo 10, o sábado é mencionado como um símbolo do descanso espiritual que encontramos em Jesus. Se o sábado, amigo ouvinte, tivesse sido abolido, seria ilógico o autor de Hebreus usar o sábado como exemplo. Ele está usando o sábado como exemplo exatamente porque o mandamento estava em vigor e porque fazia parte da realidade dos crentes a quem ele dirigiu esta carta. Isso aqui foi escrito aproximadamente entre 50 e 70 d.C. Então perceba, o sábado não foi substituído por Cristo. O sábado faz parte do plano de Cristo para o seu povo. O sábado, ele nos recorda semanalmente que Deus é o nosso Criador, que Deus é a fonte, o agente da nossa santificação e ele nos recorda que podemos descansar em Jesus todos os dias. Por quê? Cristo, amigo ouvinte, é o Criador do sábado. De acordo com João 1, 1 a 3, tudo foi feito por intermédio de Cristo, incluindo o sábado como dia de guarda. No sábado, Cristo descansou na sepultura, de modo que além do sábado ser um memorial do Cristo Criador, é um memorial do Cristo que nos salva na cruz. É por isso que o sábado será um sinal de identificação nos últimos dias. Porque por meio dele, pouco antes da volta de Cristo, nós vamos demonstrar para o mundo que Deus é a nossa fonte de autoridade, de salvação e não as nossas obras. Nenhum ser humano, Deus e nenhum ser humano, será a nossa autoridade. A graça de Jesus é o meio de irmos para o céu e não aquilo que fazemos. Portanto, o sábado será uma manifestação externa de um amor interno por Jesus Cristo. É por isso que se nós entendemos corretamente a doutrina da justificação pela fé, automaticamente entenderemos corretamente a doutrina do sábado. E não iremos para nenhum dos extremos. Não iremos para o extremo do legalismo, que faz da lei um meio de salvação. E não iremos para o extremo do liberalismo, que aboliu a lei de Deus, sendo que Deus quer imprimir os seus princípios de amor em nosso coração para que nos relacionemos melhor com Deus e melhor para com o próximo. Amigo ouvinte, eu vou finalizar recomendando para você alguns livros para você se aprofundar nesse assunto. Eu sugiro que para você estudar as profecias do livro do Apocalipse, especialmente Apocalipse 13, que foi... Alguns versos do Apocalipse 13 foram o nosso foco ao longo dessa semana. Eu sugiro que você adquira alguns livros da editora Casa Publicadora Brasileira. O site é cdcasapdpaulobdbola.com.br Esses livros são muito importantes para você ter uma compreensão correta das profecias e ter uma compreensão muito mais ampla. Porque, obviamente, num programa diário de poucos minutos aqui na rádio, eu não poderia abordar todos esses aspectos para você. Eu vou dar para você algumas dicas de livros, tá? Esses primeiros livros que eu vou indicar para você são da Casa Publicadora Brasileira. O primeiro livro é Apocalipse 13, de Mervyn Moore. O segundo livro é O Último Império, de Wanderlei Dorneles. Tem um outro livro que eu posso lhe indicar, que é da Unas Press, Imprensa Universitária Adventista. O livro é Estudos sobre Apocalipse. O contato da Imprensa Universitária Adventista é 19, ddd, 19, 3858, 9000. 19, 3858, 9000. Este é um livro muito interessante, algo acadêmico, onde você pode estudar o livro do Apocalipse de uma forma bastante detalhada. O site da Imprensa Universitária Adventista é unasppemudo, unaspstore, seria store.com.br, unaspstore ou store.com.br. Ali você encontra esse livro sobre Apocalipse. Ou você vai no site da editora Casa Publicadora Brasileira e adquire os outros livros que eu indiquei. O telefone da Casa Publicadora Brasileira é 0800 979 0606. Com certeza no site você encontrará outros materiais sobre o assunto. E se você adquirir pelo menos um para começar, pode ter certeza, você vai estar se preparando para a volta de Cristo, porque você vai estar estudando as profecias, que são manifestações de amor de Deus, para nos preparar para a segunda vinda do Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, os seus estudos. Muito obrigado por sua companhia. E até amanhã, se Deus quiser, em mais um programa Lições da Bíblia. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar adv.st.bradionovotempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros Tempoque do Evangelho do Evangelho. Obrigado.